O governador Geraldo Alckmin, o secretário de Estado da Saúde, Davi Uip, inauguraram o novo Ambulatório Médico de Especialidades do município de Lorena. A unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde será referência para atendimento ambulatorial em 31 especialidades médicas e não médicas para 17 municípios da região do Vale da Paraíba. Teremos aqui os especialistas, os exames, os equipamentos, o tratamento, a cirurgia no mesmo local. Isso melhora a resolutividade das unidades básicas de saúde e evita muita internação. E ele atenderá aqui a nossa região de Lorena e também do Vale Histórico. Para a implantação do serviço foram investidos R$ 3,2 milhões na compra de equipamentos imobiliários. A unidade é um modelo de AME+, pelo qual, além das consultas e exames, também serão realizados processos cirúrgicos. Extremamente importante, com competência de fazer todos os atendimentos clínicos, diagnósticos e cirurgias de pequena e grande porta. A região ganha muito, isso fará com que os hospitais fiquem menos procurados, humanizados. Então é um procedimento de primeiríssima linha. Música 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 Música